Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que veio a esse mundo, sendo tão rico e se fez tão pobre, para nos salvar, para nos enriquecer com as bênçãos espirituais. Pai, hoje, nós mais uma vez comparecemos diante de Ti, e no início desta manhã, queremos apresentar ao Senhor todo esse nosso dia, tudo o que vamos viver, tudo o que vamos passar, tudo o que vamos experimentar, todas as experiências que teremos nesse dia. Hoje, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, como a viúva do Evangelho de hoje, que não tinha nada, a não ser duas pequenas moedas, que quase nada valiam. Ao apresentar tão pouco, essa viúva mostrava ao Senhor, isso é tudo o que eu tenho, Pai, hoje também. Deixando de lado, deixando de lado todos os bens, deixando de lado todas as posses, deixando de lado todos os títulos, deixando de lado todos os currículos, todas as vitórias. Hoje, nós queremos nos apresentar diante de Ti, como aquela viúva, apresentar a nossa pequenez, apresentar o nosso nada perante o Senhor. Hoje, Pai, queremos nos despojar de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade. Queremos nos despojar de toda a nossa segurança material e entregar ao Senhor, mais do que bens materiais, entregar ao Senhor a nossa vida. Queremos fazer a oferta da nossa vida ao Senhor. Hoje, nós não queremos colocar moedas no cofre, na caixinha de doações. Nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, como uma oferta agradável ao Senhor. E não fazemos isso como alguém que faz grande coisa. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, até um pouco envergonhados, até um pouco constrangidos. Porque o nosso coração está manchado pelo pecado, está manchado pelas feridas, está manchado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo orgulho, pela vaidade, pelo ódio. E todos esses sentimentos desvalorizam o nosso coração como oferta ao Senhor. Hoje, Pai, queremos nos apresentar diante de Ti com todos os nossos defeitos. Queremos nos apresentar diante de Ti com todas as nossas falhas. Com todas as nossas dúvidas, com todas as nossas limitações. Queremos nos apresentar diante de Ti, até mesmo com os pecados que nós temos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor merecia e merece muito mais do que aquilo que nós ofertamos. Mas como aquela viúva, nós dissemos ao Senhor, isso é tudo o que nós temos. A viúva que não tinha marido, que não tinha ninguém com quem contar, é também uma representação, Pai, de cada um de nós. Que nessa vida só temos o Senhor. Acima de tudo, acima de todos, nós temos o Senhor. Como nosso apoio, como a nossa referência, como nosso guarda, como nosso guia, como nosso mestre. E por isso, ao nos entregar ao Senhor, nós te pedimos, faça de nós o que for da Tua vontade. Faça da nossa vida aquilo que lhe apraz, ó Deus. Queremos hoje apresentar diante de Ti as nossas feridas, as nossas doenças, os nossos transtornos, os nossos desequilíbrios, a nossa impaciência, as nossas limitações. E pedimos ao Senhor, se for da Tua vontade, ó Deus, concede-nos a cura, apenas se for da Tua vontade. Apresentamos ao Senhor os nossos problemas, e pedimos, se for da Tua vontade, ajuda-nos a vencer esses problemas. Apresentamos diante do Senhor as humilhações que estamos sofrendo, e pedimos ao Senhor, se for da Tua vontade, livra-nos dessas humilhações. Que hoje, Pai, como aquela viúva, no templo, que se despojou inteiramente diante de Deus, nós também possamos nos despojar, e possamos viver nesse mundo com aquela certeza da viúva. Quem me sustenta é o Senhor, quem me guarda é o Deus de Israel. Que desça sobre nós, a bênção desse Deus, que cuida das viúvas e de todos aqueles que se confiam em Suas mãos. A bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.